Olá, esse é o nosso cantinho, novidade, que eu chamo de cafezinho com jaleco, ou cafezinho na bancada, não sei, sinceramente eu estou escolhendo melhor o nome ainda, então assim, eu não sei se vai ser cafezinho com jaleco ou cafezinho na bancada, não sei, não estou escolhendo. Me ajudem a escolher, por favor, votem qual que fica melhor, cafezinho com jaleco ou cafezinho na bancada, de qualquer maneira está fora da biossegurança, mas a gente precisa de ter um nome para esse momento aqui. Esse momento, ele na verdade é uma possibilidade da gente se conhecer, interagir, vocês me conhecerem mais, conhecerem minha trajetória, então esse espaço vai ficar reservado para que a gente tenha essa oportunidade de conversar. para vocês aprenderem mais sobre mim e para que eu possa falar um pouco mais para vocês sobre a minha trajetória. Eu queria começar selecionando algumas perguntas que geralmente me fazem, né, geralmente me falam Professor, como é que você começou? Como é que começou esse seu amor por análises clínicas? Geralmente dizem que eu sou muito apaixonado, eu sou mesmo. Como é que começou esse seu amor por análises clínicas? Então assim, primeiro, eu sempre quis algo na área da saúde, sempre, sempre, sempre busquei alguma coisa na área da saúde, só que eu não queria enfermagem, isso eu sabia, eu não queria enfermagem, eu queria alguma coisa que fosse laboratorial, porque eu acho que todo mundo, caramba, que vocês já passaram por isso, vocês já ganharam aquele kitzinho de química, né, de experiência, eu também tinha um kit daquele, eu adorava aquilo, eu adorava brincar com aquilo. Então eu queria alguma coisa de laboratório, eu queria alguma coisa que fosse assim, nesse nível, mas que pudesse ajudar as pessoas. Então, eu fui fazer um curso técnico em análises clínicas, eu fiz uma prova para a rede Faietec, rede pública do Rio de Janeiro, para fazer o curso técnico, quase não passei, de 86 eu fui o 83º, quase não passo, passei, é, para a felicidade da minha mãe, eu já era órfão, só tinha minha mãe, então por sorte eu passei, foi assim realmente, nossa, eu me lembro até hoje de um texto do Mário Quintana, que acabou comigo na prova, dificílima prova de português, mas eu passei, e aí eu comecei a estudar técnico em patologia clínica, fiz os três anos de técnico em patologia, sem ter a mínima noção do que era a patologia clínica, realmente não sabia, né, a gente anda de jaleco sem ter a mínima noção do que é ser um profissional de laboratório, e era assim que eu me sentia, não tinha a mínima ideia do que era ser profissional. Até que, é, eu perdi a minha mãe, aos 18 anos, 17 para 18, eu estava me formando no curso técnico, e eu já estava começando a ir para o estágio, aí foi o momento, no estágio, sempre o estágio, né, estágio realmente, a gente vai ter oportunidade de conversar sobre estágio em um dos vídeos, que estágio é uma oportunidade realmente maravilhosa. Lá no estágio, eu fiz no Hospital Estadual Carlos Chagas, aqui no Rio de Janeiro, e eu tive a oportunidade ali, junto com técnicos maravilhosos, com profissionais maravilhosos, de aprender bastante sobre análises clínicas. E aí o meu amor começou, né, porque antes eu não sabia o que era análises clínicas, ali eu comecei efetivamente a entender na prática o que era laboratório. E eu fui ficando cada vez mais apaixonado, cada vez mais apaixonado, até que a necessidade me fez buscar o meu primeiro emprego em análises clínicas. Eu costumo sempre dizer que o laboratório salvou a minha vida. E isso é verdade, o laboratório salvou a minha vida. Que sentido? Como é que isso aconteceu? Eu já era órfão de pai, aos 18 eu fiquei órfão de mãe, e eu precisava terminar o segundo grau e eu precisava estudar mais, e precisava trabalhar principalmente, porque eu não tinha dinheiro. E eu decidi que terminando o segundo grau técnico, eu ia procurar emprego, mas principalmente eu ia estudar para concurso. Que aliás, a gente já vai ter vídeos também aqui falando sobre concurso público, você não tem a dúvida disso, que a gente vai conversar muito sobre isso, isso é um tema maravilhoso, e que eu tenho bastante coisa para falar a respeito disso. Bom, e aí eu decidi que eu tinha que passar para concurso, eu tinha que passar. E aí tinha um concurso para o estado do Rio, e eu falei, bom, vou fazer. Não tinha muita experiência, já tinha recusado alguns empregos em laboratório particular, mas coletor, eu não queria ser coletor, eu não queria ser flebotomista de forma alguma, tenho muito respeito, muito mesmo, mas eu não queria naquele momento, eu queria ser técnico, eu queria me desenvolver mais, eu queria ir para a bancada. Bom, eu fiz a prova, na verdade, eu saí de casa para poder estudar, porque eu não tinha dinheiro em casa, eu fui para a casa da minha tia, fiquei quatro meses na casa da minha tia estudando. Olha só, eu me lembro como se fosse hoje, eu saí com um real de casa, um real. O ônibus naquela época era um real, e eu saí de casa com um real, consegui pegar o ônibus, fui para a casa da minha tia, e a bolsa arrebentou, assim que eu desci do ônibus, a minha bolsa arrebentou, os meus livros se espalharam pela calçada. Foi uma tragédia, uma coisa horrorosa. Eu fui para a casa da minha tia com os livros em cima da cabeça, no ombro, uma coisa horrorosa. Eu sei que eu fiquei quatro meses estudando, aturando gente, passando por mim no pátio do condomínio dela, perguntando, o que você está fazendo, cara? Pô, está estudando? Não, estou brincando aqui com os livros, estou aqui de fato. Claro, né? Claro que eu estou estudando. E aí eu fiquei quatro meses assim, passei no primeiro concurso, concurso do Estado do Rio de Janeiro. Maravilha, né? Pô, primeiro concurso, veio o primeiro salário, e eu falei que coisa horrível. Horrível. E aí eu fiz um concurso para a Prefeitura do Rio também, fui chamado na Prefeitura do Rio. Fiquei no Estado, fiquei na Prefeitura, até que veio o Governo Federal. Concurso para o Governo Federal, o Hospital Federal de Bom Sucesso. Eu passei para o Hospital Federal de Bom Sucesso, aí larguei o Estado do Rio, porque a condição de trabalho era péssima, salário péssimo, fui para o Governo Federal. Maravilha, a primeira matrícula federal. Que ótimo. Mas aí, realmente, eu fiquei nos dois, Governo Federal e Prefeitura do Rio, até que pintou a Fiocruz, o concurso da Fiocruz. E eu fiz o concurso, no concurso de 2010, se eu não me engano, e fui convocado em 2013. E estou na Fiocruz, lotado no Instituto Nacional de Infectologia, desde então. Ok? Então, imaginem, eu tive uma trajetória de muita dificuldade, uma trajetória que eu considero muito bonita. Então, são quatro concursos públicos, todos na área de análises clínicas. E, nesse período, eu tive a oportunidade também de fazer a minha especialização, de fazer o meu mestrado, obviamente, concluir a minha faculdade de Biologia. E eu tive também a oportunidade de construir, e isso eu tenho muito orgulho, de construir um curso preparatório, que foi o Prepare Concursos, que foi, assim, memorável, não só na minha vida, como na vida de muitos alunos, muitos alunos. Até hoje, eu recebo muitas mensagens de agradecimento, felizes, pessoas felizes, assim, com suas famílias já, porque conseguiram construir a sua matrícula pública, a sua história. Então, isso realmente é um motivo de uma felicidade absurda. Então, eu fui muito feliz no Prepare Concursos. Então, respondendo, como que esse amor pelas análises clínicas começou? Começou numa dificuldade, começou num momento adverso, e não terminou. E eu espero que não termine tão cedo, eu espero continuar ainda mais apaixonado. Ainda mais apaixonado. Hoje, eu cheguei no teto de carreira, não tenho mais uma projeção profissional me aguardando em relação a análises clínicas. Hoje, meu sonho, efetivamente, é compartilhar. Compartilhar tudo aquilo que eu aprendi, compartilhar tudo aquilo que eu sei. Então, esse é o meu objetivo hoje. Então, qual é o seu objetivo hoje, professor? Seu objetivo hoje é construir uma carreira profissional? Não, né? Não. A carreira, eu já construí essa carreira. O meu objetivo hoje é passar aquilo, passar tudo que eu sei pra vocês, passar tudo que eu vivi pra vocês, e poder contribuir com a formação de cada um. Estar disponível para troca, estar disponível para informar, para dialogar, para trazer, para me aliar. É isso que eu quero. Eu quero só contribuir com a formação de vocês. Ok? Então, tá aí. Respondida a primeira pergunta, é uma pergunta clássica que me fazem. Logo, logo, nesse nosso momento aqui, nosso momento do café com jaleco, café na bancada, né? Cafézinho com jaleco, cafézinho na bancada, eu não sei. Vocês vão escolher. Por favor, me ajudem. Tá bom? Escolham. Comentem esse vídeo. Escolham. Pra que nos próximos vídeos eu já sei o que eu vou fazer. Já vai ter nome esse nosso contato. Tá bom? Então, olha, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi só um pequeno momento. Mostrando pra vocês um pouco da minha trajetória. Espero que vocês tenham gostado bastante. Professor Rodrigo falando. E até a próxima. Beijo pra todos. Tchau. Tchau. Tchau.